Cansei de esperar Toda noite na janela Vendo a cidade alucir Nesses delírios nervosos Nos anúncios luminosos Que são a vida a medir E cada vez que subir O elevador não trazia Esta mulher maldição E quando lento gemia O elevador que descia Subiu meu coração Cansei de olhar As reclames E disse ao peito Não ames Que o teu amor Não te quer Descansa Veja a vidraça Esquece aquela desgraça Esquece aquela mulher Deitei-me então Sobre o peito Vieste em um sonho ao meu leio E eu acordei que aflição Pensando que te abraçava Alucinado apertava Eu mesmo o meu coração Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto